Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Henrique e hoje eu vou falar para vocês sobre o Rade Elixir da Pocket Parfum, que é um inspirado no Salvage Elixir da Dior, um perfume masculino que eu confesso que me surpreendeu que esteja fazendo sucesso, principalmente por ser um dos perfumes da linha Salvage, que vai em uma direção bem mais diferente de todos os outros Flunkers até o momento. Então, confesso que o Salvage Elixir, que eu estou mostrando para vocês em amostra, é um perfume que me surpreendeu por pegar a temática fresca, a fougé do Salvage tradicional e traz ela para um caminho muito mais especiado e para um caminho fougé muito mais clássico, muito mais maduro. Ainda assim, é um perfume que tem feito um baita sucesso e que tem vendido bem, tendo uma boa procura e que por isso tem levado as marcas de contratipos a fazerem versões dele. É um perfume que muitas pessoas associaram com clássicos, inclusive sendo uma das maiores associações feitas com o Dracar Noir. Um perfume que tem bastante de um perfil aromático especiado mais seco e uma lavanda mais clássica. Um bom perfume e que por isso tem levado, inclusive, as empresas de contratipos a fazerem versões dele, porque tem público e tem demanda por isso. Confesso que o Rádio Elixir me surpreendeu. Primeiro eu vou falar as notas, vou borrifar ele na fita agora e vou comparar ele com o Savage Elixir, sendo que eu já usei ambos. Eu já fiz uma avaliação do Savage quando eu avaliei o contratipo da Terra para o Savage Elixir e agora eu voltei a ele para fazer a comparação com o da Pocket Parfum. As notas que a Pocket divulga no site dela são as seguintes, canela, toranja, noz moscada, cardamomo, no coração a lavanda de nions, que seria a lavanda utilizada no Savage Elixir, e no fundo eu tenho sândalo, vetiver do Haiti, alcaçuz, âmbar e patchouli. Na minha opinião, a principal diferença entre o Rádio Elixir e o Savage Elixir é que a versão da Pocket Parfum parece partir muito mais da ideia do Savage do que o próprio Savage Elixir. Então o que ela faz? Ela meio que, na minha opinião, rearranja os elementos da saída do Elixir para que ele seja mais comercial e mais fácil de agradar do que o Savage Elixir. E eu acho que, nesse caso, as mudanças funcionam e tornam o perfume bem interessante. Você ainda tem aquela essência especiada seca, então você ainda tem o aroma da canela e o aroma especiado seco da noz moscada. Entretanto, da forma como o Rádio Elixir é construído, o cítrico da toranja ganha maior destaque e torna a saída um pouco mais fresca e mais harmônica. O cardamomo dá um toque aromático, levemente fresco, canforado, mas não a ponto de ser um elemento dominante. Mas, para mim, a maior diferença é essa. O frescor aromático clássico do Savage está em maior evidência no Rádio Elixir do que no Savage Elixir. Se você sente o Savage Elixir, você já nota um aroma especiado mais seco e potente na saída, ao passo que o Rádio Elixir traz o cítrico e o frescor de uma maneira mais evidente. Da mesma maneira, isso acontece com a lavanda dele, que ela é mais delicada, mais fresca. A lavanda do Savage me lembra mais do Elixir, lembra mais o absoluto de lavanda, uma lavanda um pouco mais densa, com uma espécie de um herbal mais, digamos, sujo, entre aspas, não tão limpo como a lavanda que costuma se trabalhar na perfumaria comercial. Mas, na minha experiência, conforme eu senti e observei ambos, eles vão convergindo para o mesmo lugar. Então, o Rádio Elixir é como se ele rearranjasse os elementos do Savage Elixir para garantir uma experiência mais agradável e um pouco mais comercial, e menos, talvez, madura, menos datada. Então, você tem o frescor do Savage original, que ganha os elementos mais especiados e mais clássicos do Elixir, mas de uma maneira mais comedida. Mas, aos poucos, os dois vão convergindo para o mesmo caminho, o especiado vai ganhando mais destaque, e, principalmente, nas notas de base, eles ficam muito parecidos. Você acaba tendo uma base amadeirada com destaque para o aroma cremoso do sândalo, o aspecto mais mineral seco do vetiver. E você tem o âmbar e o patchouli em ambos, acrescentando um toque amadeirado um pouco mais terroso, com um ambarado levemente seco, mas de maneira parecida. E, em ambos, o alcaçuz, para mim, não se destaca. Ele acrescenta apenas um toque especiado levemente adocicado. Mas, os dois acabam indo para o mesmo caminho amadeirado, mais fechado, ainda assim, equilibrado, macio. Com a diferença de que o Elixir, ele é mais denso e especiado, e o Had, ele é mais cítrico, mais fresco, ainda que tenha as especiarias também na saída. Então, eu diria que, em termos de similaridade, os dois não são exatamente iguais. O Had e o Elixir, ele captura todos os elementos de Savage e o Elixir, mas com diferenças nas intensidades que ele põe em cada nota. O que tornou ele muito harmônico. Eu confesso que eu acho este aqui mais usável do que o Elixir. Talvez, para alguns, isso seja um ponto de decepção, mas, para outros, isso pode ser um ponto de ganho, porque talvez você não tenha gostado do Savage e Elixir totalmente, tenha achado a saída dele difícil, e acabe gostando do Had e Elixir por conta disso. A duração, de fato, é longa. Na minha pele, o que eu observei, entretanto, é que ele parece que fica com uma projeção média, mas isso varia de pele para pele, então, eu sempre digo, testem antes, peguem um tamanho pequeno primeiro, ou um decã, e vejam como que ele se comporta na pele de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!